O senhor Eduardo Peria, proprietário da empresa Perimedi, construtoras de caixas pretas e pelve-trainer, que são utilizadas no treinamento para especialistas em cirurgias minimamente invasivas. Qual a sua opinião sobre este treinamento em laboratório seco? É muito importante o treinamento em caixas pretas, no caso o nosso pelve-trainer, o simulador. O cirurgião consegue aprimorar suas habilidades, sendo assim, partir para os animais com muito mais segurança em seu trabalho. É considerado um continuamento, uma continuação do curso, o treinamento em caixas também. É muito importante, isso aí é curso realizado no Brasil todo e estudos são feitos. Inclusive, testes já foram feitos com alunos antes e após o treinamento na caixa preta. Ele começa no nível básico e chega a atingir a perfeição em suturas, nós, anastomoses, com muito mais facilidade após o treinamento nas caixas. Qual a sua opinião sobre a realização do mesmo aqui no estado de Goiás, o décimo curso de cirurgias urológicas por vídeo? Com certeza, a excelência é um nível de aprendizado, um nível de ensinamento. Eu posso falar com segurança porque faço cursos no Brasil todo, vários estados. A preocupação aqui não está simplesmente em mostrar-se o que sabe. Aqui eles estão preocupados em passar o conhecimento para os alunos, o que é de supra importância na finalização do curso. Obrigado, senhor Eduardo, por seu apoio, participação. Eu agradeço em nome da Perimed, não só o senhor, como toda a sua equipe, doutor Miradolino, doutor Edivel Merch, Melcher, doutor Tanaka, Cláudio Morales, todos eles. Agradeço e sempre espero continuar com essa nossa parceria. Obrigado pela atenção e pelo apoio. Muito obrigado.